Fui morar Fui morar numa casinha, enfeitada, de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada, de morceguinho, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A barata diz que tem sete saias de peló, mentira da barata ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela, é mentira da barata, o sapato é da Mandela Só vocês agora, é o karaokê, o enel de formatura A barata diz que tem A barata diz que usa só perfume da Avon, é mentira da barata, ela usa de tefom Ha ha ha, ho ho ho, ela usa de tefom Ha ha ha, ho ho ho, ela usa de tefom Ela usa de tefom Ela usa de tefom Seu novato tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ô Seu novato tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ô Seu novato tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um gatinho, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ô Seu novato tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um corpinho, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ô Seu novato tinha um sítio, ia, ia, ô E no seu sítio tinha um cadeirinho, ia, ia, ô Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E no seu sítio tinha um vidinho ia ia ô Era pra cá, era pra lá Era pra todo lado ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E no seu sítio tinha um cavalinho ia ia ô Era pra cá, era pra lá Era pra todo lado ia ia ô Ia ia ô Ia ia ô O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé A sapo não lava pá Na lava par cá na cá A lamara lá na laga Na lava pá par cá na cá Mas caixa lá E sepe nele vipi Você! E sepe nele vipi O sapo não lava o pé O sapo não lu vo tu O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Eu tirei o dó da minha viola Da minha viola eu tirei o dó Dormir é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada É bom, é bom, é bom Eu tirei o ré da minha viola Da minha viola eu tirei o ré Reslar é muito bom, é muito bom Reslar é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei o mi da minha viola Da minha viola eu tirei o mi Mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei o fá da minha viola Da minha viola eu tirei o fá Falar é muito bom, é muito bom Falar é muito bom, é muito bom Eu tirei o sol da minha viola Da minha viola eu tirei o sol Sorrir é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom camarada, é bom Eu tirei o lá da minha viola Eu tirei o lá Laranja é muito bom É muito bom É bom camarada é bom Eu tirei o si da minha viola Da minha viola eu tirei o si Silêncio é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Papagaio, louro, tubito dourado Mande essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, não deixa recado Papagaio, louro, tubito dourado Mande essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, não deixa recado Papagaio, louro, tubito dourado Mande essa cartinha para o meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, não deixa recado Papagaio, louro, tubito dourado Papagaio, louro, tubito dourado Meu namorado Se estiver dormindo, bata na porta Se estiver acordado, não deixa recado Olha a aranha Olha a aranha Sobe, sobe, sobe Agora a tia não vai cantar Só você A dona aranha A dona aranha Só por tua chuva Ela é bem moda Agora todo mundo comigo A aranha vai descer A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando o sentido Tenho as mãos para pegar E os bracinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar comigo Meus olhinhos são pra ver Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Meu ouvido é pra escutar Meu ouvido é pra escutar Completando o sentido Meu ouvido é pra escutar Meu ouvido é pra escutar Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha! Patati e Patatá apresentam pra vocês Os dedinhos Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Pedros médios, pedros médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Panelares, panelares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Pedros mínimos, pedros mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Todos os dedos, todos os dedos Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam, eles se saúdam E se vão, e se vão Gente, que elefante teimoso Vejam só, ele queria voar O elefante queria voar A mosca disse, você vai cair O elefante teimoso voou Voou, voou e caiu Vocês agora! Vamos brincar de karaokê! O elefante Agora todo mundo cantando com a tia O elefante queria voar A mosca disse, você vai cair O elefante Teimoso voou, voou, voou e caiu Vejam como o grande chefe Taca o seu tambor Bim, blam, 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 blam Dobre um barulhinho e levanta para olhar E pra lá, e pra cá E pra lá, pra cá Vejam como um grande chefe canta essa canção I-O-O-O, I-O-O-O, I-O-O-O-O I-O-O-O, I-O-O-O, I-O-O-O-O, I-O-O-O-O, I-O-O-O-O-O Tia Grace, Tia Zalza, Tia Elisa, vamos cantar com a gente Se você está contente, bata palma Se você está contente, bata palma Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata palma Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, dê risada Se você está contente, dê risada Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, dê risada Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva Viva! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando rio abaixo Quando um jocora se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Agora vocês! Um, dois, três indiozinhos Iam navegando Comigo agora, todo mundo! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Vamos dançar o pop pop? Eu quero ver Todo mundo Mexendo o corpinho inteiro Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balanço, ele adora Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Assim é bem melhor Põe o pézinho pra frente Põe o pézinho pro lado Põe o pézinho pra frente Balanço, ele adora Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço, ele adora Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Eu danço o pop pop Assim é bem melhor Põe o bumbum para frente Põe o bumbum para o lado Põe o rumo para frente, balanço, ele adora Eu danço pop, pop, eu danço pop, pop Eu danço pop, pop, assim é bem melhor Meu lancinho, meu lancinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer E crescer, e crescer Gente, olha que pintinho bonitinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos, ele cisca o chão Todo mundo comigo! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos, ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Fifi, Fifi Aonde vai Fifi? Aonde vai Fifi? Vou na janela, vou na janela Fazer o que Fifi? Fazer o que Fifi? Vou convocar, vou convocar De quem Fifi, de quem Fifi? Do céu maluco, do céu maluco Tô de mal, Fifi, tô de mal, Fifi Não olho mais, não olho mais Tô de bem, Fifi, tô de bem, Fifi Meus parabéns, meus parafusos Meus para-chocs Eu sou coelhinho, vossa nova Vou contar para vocês Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo Coca-Cola Coelhinho, vossa nova É uma brasa mora Chorar por uma cenourinha Foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo Coca-Cola Coelhinho, vossa nova É uma brasa mora Criançada, comigo! Eu sou coelhinho, vossa nova Vou contar para vocês Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo Coca-Cola Coelhinho, vossa nova É uma brasa mora Chorar por uma cenourinha Foi no tempo da vovó Pra cenoura eu não dou bola Eu só tomo Coca-Cola Coelhinho, vossa nova É uma brasa mora Coelhinho, vossa nova É uma brasa mora Quero uma vez Uma baratinha Que queria, queria se casar Saiu voando Procurando um barato Mas o barato Tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar Tchá, 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 tchá O vovô agarra a direção E com a outra mão Com a subidodeu Vai a vinte a hora Que emoção Olha o poste, olha o bubom Fom, fom A vovó com a saia de balão Mão no coração Medo na expressão Vai a vinte a hora Que emoção Olha o poste, olha o bubom Fom, fom Comigo agora, todo mundo! Vou agarrar a direção E com a outra mão Com a subidodeu Vai a vinte a hora Que emoção Olha o poste, olha o bubom Fom, fom A vovó com a saia de balão Mão no coração Medo na expressão Vai a vinte a hora Que emoção Olha o poste, olha o bubom Fom, fom Agora é só você, hein? E vovô agarrar Fom, fom Fom, fom A vovó com a saia Fom, fom Bombinha branca Que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar Vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um homem De terno branco Chapéu de lado Meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Só vocês! Bombinha branca Que está Passou um homem De terno branco Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Se eu tossir ou espirrar Ar, ar, ar A mão no bolso Sou, sou Eu vou levar Ar, ar E o meu lencinho Eu vou usar Ar, ar Se eu tossir Se eu tossir ou espirrar Atchim! Vocês comigo! Se eu tossir ou espirrar Ar, ar A mão no bolso Sou, sou Eu vou levar Ar, ar O meu lencinho Eu vou usar Ar, ar Se eu tossir Se eu tossir ou espirrar Atchim! Só vocês! Se eu tossir ou espirrar Atchim! Sim! Furou o pneu do jipe Vamos ajudar o padre O jipe do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete O rrrr do padre fez um furo no pneu O rrrr do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete Colamos com chiclete o rrrr do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete Lá vem o seu Noé, mandando um batalhão Macaco vem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau E o cachorro Lulu, ao, 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 ao O peru faz burbu e o carneiro faz mé E o galo ganiza, queré, 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 queré Lá vem o seu Noé, mandando um batalhão Macaco vem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau E o cachorro Lulu, ao, 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 ao O peru faz burbu e o carneiro faz mé E o galo ganiza, queré, 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 queré Lá vem o seu Noé, mandando um batalhão Macaco vem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau E o cachorro Lulu, ao, 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 ao O peru faz burbu e o carneiro faz mé E o galo ganiza, queré, 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 queré Lá vem o seu Noé, mandando um batalhão Macaco vem sentado na corcunda do leão O gato faz miau, miau, miau E o cachorro Lulu, ao, 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 ao O peru faz burbu e o carneiro faz mé E o galo ganiza, queré, 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 queré E o chão E o caro